As instituições religiosas estão dispostas a ajudar a cidade e serão grandes parceiros da Prefeitura em todas as suas unidades. A Casa da Criança vai funcionar nessas instituições e a Prefeitura vai pagar todo mês por cada criança acolhida. Isso sim é cuidar bem das nossas crianças. A Casa da Criança vai funcionar nessas instituições.